Oi, como você está? Seja bem-vindo à minha nova casa. É a casa nova e eu tô sem cenário, sem nada assim, mas aqui consegui ajeitar esse cantinho aqui pra gente conseguir conversar sem muita distração, porque aqui, olha, tem uma baguncinha. Então eu vou, ó, ó. Não tem mais baguncinha. Segredos de produção de vídeo aqui pra vocês. A gente fez uma pausa porque a gente decidiu fazer um foco em um vídeo de maior qualidade, ou seja, se preocupar menos em entregar quantidade e tentar entregar mais qualidade. No entanto, a gente entregou nada, né? Nem quantidade, nem qualidade. A culpa foi minha, né? Porque eu escrevi um roteiro, não consegui gravar nem melhorar o roteiro de forma adequada. Então nós estamos aqui com o vídeo no formato antigo, do jeito, no processo antigo que a gente estava gravando. Neste vídeo eu quero comentar um pouco sobre erros de português, mais especificamente variações naturais da língua que o pessoal trata como se fosse erro. Por exemplo, se alguém chega falando umbigo, preda, largatixa, esse tipo de coisa. Na verdade o que eu quero comentar mesmo é sobre a palavra erro. Então, calma, fica aqui comigo, não vai ser chato. Eu juro que tem alguma coisa interessante pra eu falar sobre isso. Erro. Eu vejo a palavra erro sendo usado de duas formas, principalmente. Talvez tenha mais de duas, as que eu percebi são duas. Uma, um erro técnico, uma variação de algo que era esperado. Então vamos trazer pro assunto principal, que em saúde de português, existe uma versão padronizada da língua, né? A versão formal da língua portuguesa. Qualquer variação dessa versão formal pode ser considerada um erro. Erro por quê? Porque existe uma versão esperada e você tá fazendo diferente dela. Mas o erro só faz sentido aqui quando comparado com uma versão esperada. Então, por exemplo, se eu desenvolver uma versão diferente do português, que é igualzinho o português padrão, mas em vez de lagartixa, é lagartixa. Quando você falar lagartixa, você vai estar falando errado em relação à versão que eu fiz. Também será um erro. Um erro dependendo do ponto de referência. Do ponto de referência da língua formal que existe hoje, você não vai estar cometendo um erro. Do ponto de referência da versão que eu acabei de inventar, você vai estar cometendo um erro. Então, é só isso que significa. Variação comparado com alguma coisa que tá padronizada. Agora, veja bem, você fala a versão padrão da língua o tempo todo? Você escreve a versão padrão o tempo todo? Eu duvido muito. Assim, mesmo professores de português, pessoas que sabem exatamente qual é o padrão e conseguem ter o domínio de escrever exatamente naquele padrão, não vão fazer isso o tempo todo. Não faz sentido. Então, por que a gente julga tanto? E agora vem a segunda forma de erro. Pessoas que desviam desse padrão. E, principalmente, existe um julgamento moral, como se elas fossem burras ou menos competentes, porque elas não estão seguindo um tal padrão da língua. Essa segunda forma de erro é um erro moral. Está errado como, por exemplo, é errado você chutar a canela de alguém. Está errado da mesma forma que é errado o sushi de copo, entendeu? É uma coisa moralmente ruim, assim, coisa de gente ruim. No caso, gente burra ou incompetente, como eu falei. E o que eu vejo na internet em discussões, essas duas coisas sendo misturadas como se fossem a mesma coisa. O desvio de um padrão como sendo sinal de burrice ou incompetência. Então, você vai lá, o cara errou uma vírgula, errou o uso do ponto e vírgula, errou uma palavra escrita diferente de como está no dicionário, e aí já vem todo mundo falando Ah, você nem fala português direito, não dá para argumentar. Qualquer coisa assim. Ah, velho. Na moral. É pior ainda quando a gente está falando de um dialeto, de uma variação natural da língua, onde palavras são diferentes, onde estruturas gramaticais são diferentes, onde você não precisa fazer a concordância verbal o tempo todo. Por exemplo, nós vamos. Isso é uma variação natural da língua portuguesa que a gente fala. O que nós fala, nós fala o tempo todo. Isso é errado? Errado não. É um erro. É um erro em relação à versão padrão. Errado, do tipo moralmente? Não. Não deveria ser esperado que você adeque o seu jeito de falar perfeitamente à versão padrão. Isso é loucura. A versão padrão não é a versão correta. Não é a versão moralmente superior. Ela não nasceu numa árvore, não é uma lei da física que deve ser seguida, e quando as pessoas não seguem, elas na verdade estão erradas, estão fazendo errado. Não é isso. Muito louco sobre dialetos é que às vezes eles aparecem numa mesma cidade. Porque dialetos diferentes aparecem conforme populações diferentes se desenvolvem separadamente. Então você tem um dialeto no Nordeste, um dialeto no Sul do Brasil, onde algumas palavras são diferentes, sotaque, gírias, essas coisas. No entanto, às vezes numa mesma cidade isso também acontece. Não pela separação geográfica, mas pela separação econômica. A parte mais pobre de uma cidade fala de um jeito, e a parte mais rica fala de outro jeito. Essas populações estão separadas no sentido de que uma não conversa com a outra. E, portanto, elas têm um português diferente, dialetos diferentes. Lembrar do negodrama lá, né? Gereanão, dialeto! Ou seja, esse dialeto de periferia denuncia uma separação artificial dessa população por questões econômicas, e não por questões geográficas. Elas estão do lado uma da outra, às vezes vão estar na mesma rua andando, às vezes na mesma praça, às vezes no mesmo parque. Mas não se conversam, entendeu? Não estão juntas de verdade. Então não precisa se preocupar em ficar adequando o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, a norma padrão, tá? Se um gringo, alguém de fora, estivesse aprendendo português, ele ia adorar falar igual você, porque você é falante nativo. Eu também, né? Nós somos falantes nativos da língua portuguesa. Não tem como falar português melhor do que a gente. O português nosso, de onde a gente veio, o que a gente aprendeu com os nossos pais, na nossa comunidade, com as pessoas à nossa volta. Este português está correto. O que você fala, o jeito que você fala está correto, porque é o jeito que se fala de onde você veio. Isso inclui umbigo, preda, lagartixa, ou qualquer variação de dialeto que possa ocorrer em uma população diferente. E, infelizmente, é muito comum haver um julgamento moral como se as pessoas fossem burras ou menos capazes, ou até menos estudadas, o que não tem nada a ver. Sim, se você estuda mais, você vai aprender o português padrão. Você vai aprender o português padrão para utilizá-lo nos momentos em que ele é necessário. Mas você não precisa ficar falando daquele jeito o tempo todo. E aí vem mais um privilégio, né? É um claro privilégio da nossa sociedade, porque as populações que têm o português aprendido naturalmente na sua comunidade mais próxima do português padrão têm facilidade em escrever e falar dentro desse português padrão e vão ser entendidas como mais inteligentes, como mais capazes, e vão estar mais capacitadas para fazer os papéis que precisam desse português padrão. E essas populações, normalmente, são as mais ricas. Por várias razões. Uma delas é que o português, quando ele é padronizado, ele é padronizado por essas pessoas. Então, naturalmente, ele vai colocar, vai estabelecer as regras para representar esse português. Enfim, moral da história, erro de português não é um erro moral, não é algo de se rebaixar alguém por nenhum motivo. É só a variação em relação a uma versão do português, mas em relação a outras versões não é um erro, não é um desvio nem nada assim. Então, para de ficar julgando as pessoas que não falam português padrão, até porque você não fala, né? E que não escrevem também. Até a próxima aí, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!